levei meu azulão no mato, cantou muito bem, brigou, disputou e voltou pra casa pronto levei outra vez e ele já chegou lá frio, isso quer dizer que meu azulão não serve pra mato? vai ficando com o vídeo que vocês vão entender mais sobre isso levei o azulão pro mato e ele já chegou lá frio, primeira vez que eu levei meu azulão e ele já chegou lá frio por que isso aconteceu? levei o azulão, cheguei com o azulão e o azulão chegou cantando, top de linha só que quando o outro apareceu, menos de 5 minutos ele já estava correndo isso é sinônimo, isso significa que esse azulão não serve pra mato, não presta? muitos se perguntam isso quando levam o azulão no mato e passam por essa situação é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou aqui pra ajudar vocês fica com esse vídeo até o final que eu vou explicar pra vocês é alguns motivos que fazem, que levam o azulão a ter esse comportamento e se sim, serve ou não pra mato esse tipo de azulão tá ok? bora lá tá gente, estamos de volta e vamos para o que interessa primeiro, eu quero falar pra vocês sobre o azulão que já foi uma vez lá, cantou bem, se desipeu bem, brigou, disputou, cantou legal e voltou pra sua casa pronto você levou ele de novo e ele já chegou lá, frio por que isso acontece? por que aconteceu? bem, vamos lá eu gosto de sempre dar alguns exemplos pra vocês entenderem de forma mais clara, certo? vamos lá eu gosto de jogar futebol, a maioria de vocês tem certeza que também gosta todos os dias você vai jogar bem? acredito eu que não, certo? então tem dias que a gente não está legal por isso eu falo pra vocês, já passei pra vocês diversos vídeos falando sobre a importância de saber identificar o azulão saber identificar o momento em que o azulão está bem e não está azulão, já falei pra vocês, é um pássaro muito milindroso e que corre com facilidade se não for manuseado de forma correta e um desses manejos é justamente a observação é saber identificar quando o azulão está bem ou não você prestou atenção da forma que você levou esse azulão da primeira vez para o mato? acredito eu que não por que? o que que acontece? se você leva o azulão pro mato e você deixa ele dormir com a fêmea um dia antes levou ele pro mato e ele se desipeu legal e da outra vez você não deixou ele dormir, mas mostrou a fêmea quando foi você já mudou a mexida que você fez no começo você mudou o que o azulão estava acostumado a fazer mesmo que tenha sido uma vez só mas ele não foi, ele não dormiu pra fêmea uma noite antes então faça isso quando for levar de outra vez porque ele vai fazer a mesma coisa ele vai repetir aquele bom feito vocês entenderam? sem falar que nem todo dia o pássaro está bem observa, pega a gaiola pô, meu pássaro hoje amanheceu calado não vou levar pro mato não colocou pro lado de fora, o pássaro está lá deitado, é um canto ou outro vai levar pra mato pra que se o pássaro não acordou bem? então a maioria dos motivos que o azulão faz isso é justamente por falta de observação do dono, tá ok? ou de não repetir o que foi feito antes na primeira vez que ele foi pra campeada então veja também se o azulão não quer mudar se a fêmea não diminuiu o fogo, tá mais fria de repente o azulão gosta de uma fêmea muito quente da fêmea dele quando ela está quente, se essa fêmea esfriou então consequentemente o azulão vai sentir e isso pode refletir no mato, pode refletir numa disputa pode refletir numa baderna, numa roda vocês estão entendendo? então tudo isso vocês tem que colocar na balança se o pássaro cantou e se desempeu bem uma vez óbvio que o pássaro serve pra aquela modalidade óbvio que o pássaro serve pra campeada, certo? mas se o pássaro é um pássaro crônico não é um pássaro louco que vai estar pronto 24 horas se fosse ele não te faria essa vergonha é um pássaro que precisa de um bom manejo precisa de um manejo correto para assim te responder da melhor forma, tá ok? então talvez esse seja o motivo vamos lá segundo levei o azulão a primeira vez e o azulão chegou corrido já chegou frio, desencapei e o azulão está lá frio, 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 frio não serve pra mato? bem, em alguns casos é pássaro que não tem costume de ser levado a mato o que acontece quando você pega um azulão filhotão e você nunca levou ele no mato e depois da maturidade, depois que ele se torna um azulão adulto você vai levar ele direto e ele já chega lá, já vê um monte de azulão é das duas uma ou ele vai se revelar um azulão fenômeno e já vai começar a testar, a brigar, aquela coisa toda ou ele vai fazer o que o seu azulão fez correr por quê? porque ele não tem costume e se o azulão não tem costume, não vai ter meio termo por a gente estar falando de um pássaro muito milindroso muito sistemático então ou ele vai se despear bem ou ele vai correr ele não vai chegar no meio termo certo? então por isso que ele já chega lá calado tá ok? justamente por esse motivo o que eu tenho que fazer, Johnny? pra mudar isso aí bem, primeiro você vai acasalar espaço de forma correta se ele for casado obviamente que é, né? se ele for casado casa esse passarinho testa ele na rua se ele tá pronto, tá louco começa a puxar ele em mato sem acesso a outros tá ok? em mato fechado só que onde não tem azulão faz uns testes dois, três, quatro dias e vê como é a reação dele ele vai ficar assustado vai cantar bem se ele estiver cantando bem se despeando bem no mato quando você vê que ele realmente tá à vontade naquele ambiente naquele, naquele lugar aí sim você pode testar ele no mato onde tem outro solto certo? o pássaro ele, o pássaro se como qualquer animal eles tem uma facilidade muito grande de se adaptar aquilo que você faz com ele se você repetir tá ok? e fazer de forma assertiva que é fazendo aos poucos degrau a degrau preparar esse animal dar condição a esse animal pra aí sim você chegar lá e testá-lo tá ok? agora vamos falar sobre o azulão que chega cantando só que vê o outro ele corre chegou pronto mas viu o outro olha só esse aí eu vou ser bem honesto falar pra vocês é mais antes um azulão chegar frio você encapa e volta com ele porque o azulão chegou pronto e correu assim que viu o outro tá ok? quando acontece isso ou o azulão ele não tem o mesmo caso do começo lá ou ele não tem da outra da outra situação ou ele não tem costume daquilo ali então viu o azulão se assustou e acabou correndo ele pode sim não tem costume por isso agiu dessa forma ou viu algum bicho alguma coisa e acabou correndo justamente quando o azulão apareceu pra ele certo? ou esse azulão ele realmente não serve pra campeada agora deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês gente nem todo azulão vai servir pra campeada assim como nem todo azulão vai servir pra 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 torneio assim como nem todo azulão vai servir pra encher o ovo eu tenho um amigo que ele tá batalhando lá pra tirar um filhote de um azulão que ele gosta muito desse azulão um azulão muito bom o Wolverine é de um amigo meu inclusive um azulão que eu admiro muito disputa bastante sem parei praticamente eles parearam eu sem parei ele só que nem eu desfaço do meu nem ele desfaço do dele então certamente esse azulão vai é quase impossível eles morarem junto numa casa só mas seria bem interessante tê-los numa casa só vamos lá esse azulão é muito bom cara é um fenômeno da natureza pra campeada pra roda ele viu do nordeste ele participava de roda lá é um pássaro muito forte mas não serviu preencher o ovo deu o trabalhão maior do mundo pra pra cruzar e quando conseguiu cruzar quando conseguiu acoplar já tentamos diversas vezes e o pássaro não enche já entramos aí no tratamento tudo e nada do pássaro encheu então vocês estão entendendo que é cada pássaro no seu quadrado vocês tem que entender que um pássaro não vai servir pra todas as finalidades que a gente criador quer não é difícil vocês entenderem isso gente então entende tá ok levou o azulão pro mato chegou bem chegou cantando chegou aberto desculpa a sinceridade chegou bem desculpa não que eu tô falando a verdade que eu não tenho que pedir desculpa não é bom que vocês aprendem azulão chegou cantando bem forte aberto viu o outro correu você vai repetir isso vai manuseá-lo bem fêmea acasala direitinho faz todo todo o manejo que vocês veem aqui no canal faz de forma correta e leva de novo se ele tornar chegar aberto e correr você vai levar três vezes só cara se ele fez essas três vezes acabou como eu falei azulão é muito milindroso então o azulão depois que ele se mande algo aquilo ali pra ele morreu dificilmente você vai reverter essa situação azulão é desse jeito você vai falar de onde você passa eu digo pra gente manusear ajeitar fazer isso fazer aquilo quando a gente fala de azulão nem tudo dá pra reverter tá ok então é melhor um azulão chegar no mato frio 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 você volta pra casa trabalha com ele esse azulão tem mais chance de se dar bem no mato do que aquele que chegou cantando aberto e correu assim que viu outro solto certo ou esse azulão que já cantou brigou testou fez de tudo lá e na outra vez ele não cantou chegou frio às vezes aconteceu alguma coisa de errado com esse azulão ele se assustou não tá legal fêmea não tá rendendo o macho tá querendo entrar em muda deu uma esfriada aconteceu alguma coisa e por esse motivo o azulão não quis render tá ok então esses dois tipos de azulão eles vai se servir bem pra mato agora se o azulão chega cantando bem e ao ver outro antes mesmo de brigar ou de disputar de ter um tempo ali de disputa pelo território ele correu a maioria eu posso falar até que 90% desses tipos de azulão eles não servem para campear beleza então um grande abraço fiquem todos com Deus eu tô esperando o seu comentário aí embaixo tá ok comenta qual a sua dúvida qual o vídeo que você quer que eu volte aqui que com certeza eu vou responder o seu comentário em vídeo tá ok e você já me segue lá no Instagram CT Família de Fibra vai tá no primeiro comentário fixado sempre tem caixa de perguntas posto algumas coisas bacanas lá também meu dia a dia aqui de vez em quando a gente tá passando lá interage com o pessoal deixa boas caixinhas de perguntas pra ficar mais próximo de vocês entender a dor de vocês saber o que é que vocês estão passando e assim ter ideias de vídeos pra trazer aqui pra você e outros que certamente também tem a mesma dúvida beleza grande abraço fiquem todos com Deus e até o próximo gente Deus abençoe